Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Marques e dessa vez vou trazer pra vocês aqui então o Fortnite. Eu tô começando a jogar ele faz pouco tempo, então a gente ainda tá no level 8. Vamos procurar uma partida aqui solo. Beleza, a gente já caiu aqui no mapa, o nosso barco vai levar a gente então. Então, aqui na parte de baixo eu vou colocar pra gente pousar aqui ó. Normalmente, quando o barco tá da esquerda pra direita eu pouso na direita, da direita pra esquerda eu pouso na esquerda. Pra gente ter mais tempo de procurar recurso e a gente tentar durar o máximo de tempo possível pra tentar chegar entre os finalistas e então conseguir ganhar a partida. Pra quem não sabe o Fortnite agora ele tá com crossover, então ele tá dando pra jogar junto quem tem Playstation, Xbox, PC ou Switch. Eu tô jogando no Switch, eu tô jogando no Switch. Mas tem pessoas no Play 4 jogando junto comigo aqui também, do Xbox e de PC. Tá bom por usar aqui na nossa marcação que a gente fez. E vamos ver se a gente encontra algum recurso bacana. Se a gente esbarra alguém, a gente não falecer aí rapidão. O bom desse jogo é que todo mundo nasce igual. Nasce todo mundo só com a picareta, com a machadinha e você então tem que procurar recurso pra poder enfrentar. Não vem o cara já de metralhadora direto. Ó, ali embaixo provavelmente deve ter recurso, mas vai nascer... Muita gente vai querer pousar por ali, então não vou ir pra lá. Vamos quebrar esse aqui e ver o que que tem lá em cima no topo. Beleza, aqui já tá terminando. O cara pitando aqui rapidão. Aqui mais uma parede. Aê, beleza. Pegamos. Pegamos uma arminha aqui top. Ó, já fizeram a safe aqui. Então vamos marcar onde a gente quer ir. A gente vai marcar aqui, ó, no meio. Então agora vamos em direção à nossa marcação e tentar ver se a gente encontra alguém e fazer uns pontos. Aí, pra gente tentar ficar entre os finalistas aqui dessa partida e tentar ganhar. Ó, tem ninguém ali, beleza. Eu não vou descer aqui, senão eu vou tomar dano. Vamos dar a volta. Nossa marcação tá pra lá. Eu vou tentar dar a volta aqui pelo deserto. Isso aqui dá pra escorregar. Beleza. Vamos ver se a gente encontra uma poção azul, que é a da shield, né? Aí a gente fica praticamente com o dobro de sangue. Nosso sangue vem com 100. Se você encontrar a poção, você pega a shield e fica com 200 de sangue. Então na hora que você tiver no comprão, você vai durar muito mais. Ali tá a ponte, ok? Então vamos pra lá. Você vai ir aí nessa direção. Vamos aqui na moralzinha, ver se não vê ninguém. Eu particularmente comecei a jogar há pouco tempo e eu tô curtindo jogar sempre pelos lugares mais altos pra tentar identificar os inimigos que estiverem chegando perto, né? Eu tô achando assim mais prático. Não tô conseguindo durar mais tempo assim. Matar mais, enfim. Vou pegar aqui munição. Ou alguém já passou aqui ou aqui não tinha nada. Então cadê a nossa marcação? Tá pra lá. Beleza. Ó, tem uma casinha aqui embaixo. Tomou um dano absurdo. Eu não sei se dá pra você pular e ativar o paraglider. Eu tentei ativar o paraglider ali e já não golou. Não deu. Então, mano, meu sangue já deu merda. Se eu encontrar alguém, eu já vou morrer. Eu preciso encontrar um sangue urgente. Porque senão, já era. O primeiro tiro já... Aí a gente já perde. Ó, uma casinha aqui. Vamos ver se a gente não encontra algum recurso bacana nessa casa. Ó, não esbarrei ninguém ainda. Nossa, eu consegui várias armas boas aqui, mas... Abri a porta aqui e vamos ver se a gente encontra recurso aqui dentro. Opa, um baú. Vamos se curar. Sorte em que a gente conseguiu cura. Vou usar mais uma. Vamos gastar tudo essa cura aqui, meu. Vamos reviver. Já que a gente acabou tomando um dano absurdo ali caindo. Eu tentei usar o paraglider, mas eu acho que não dá. Quando você dá o pulo, eu acho que só dá pra usar o paraglider quando você pula do ônibus. Mas encontramos um recurso bacana. Tá valendo. Então vou com uma arma boa. Eu fico craftando mais pra conseguir pegar algum recurso que tá no topo de alguma coisa. Por enquanto, nesse começo, eu não fico tentando ficar criando as barreiras. Ó, já morreram... Já morreram uns 30 já. Pra vocês verem como, dessa forma, vocês conseguem durar muito mais e conseguem observar bem mais o cenário. Ó, vai diminuir de novo. Então vamos marcar a safe pra cá, ó. Nossa marcação dentro da safe. Cadê? Tá ali, ó. Nosso guia. Uma aqui por trás. Beleza, tem ninguém. E sempre olhando pra ver se a gente não acha algum recurso aqui bacana. Opa, moleque. Peguei uma melhor arma do jogo agora, hein. Opa, ó um maluco aqui, ó. Ó, já tem um maluco aqui. E ele tá bem... Ele não tá nem vendo quem a gente tá aqui, ó. Então vamos eliminar. Ó, ele não viu a gente ainda. Vamos atrás dele. Ah, moleque! Já era. Um eliminado. Vamos usar o kit médico. Viu como aquela arma realmente é boa, cara? Ela dá muito, muito dano. Ó, uma shield aqui, ó. Já vamos tomar. Beleza, estamos com um pouquinho mais de vida agora. Vamos pegar essa sniper. Ok. Vamos colocar nossa arma aqui de volta. Essa dose aqui que é embaçada. Ó, a gente já é um dos finalistas aqui. Vamos ver onde tá a nossa safe. Beleza? Tá no lugar certo. Vamos indo pra cá. Vamos indo pra cá. Tomando cuidado, vê se não aparece alguém. Se você ir abaixado, você também elimina bastante o barulho das suas pegadas, né? Então, você viu que quando eu tava perto dele, eu abaixei e comecei a correr. E ele praticamente não me ouviu. Agora quando você tá em pé, olha o barulhão que faz. Ali no mapa onde tá tudo roxo, quem tiver ali já tá tomando gás e, mano, tá perdendo tá perdendo sangue. Isso é pra forçar a galera a ficar mais perto. Ó, já somos finalistas, hein? Estamos entre os dez últimos. Vamos com cuidado aqui. Ver se a gente não vai conseguir vitória nessa partida. Vamos aqui com cuidado. Andando sempre abaixado pra eliminar o barulho dos passos. Olha ele aqui, ó. Olha o maluco aqui, ó. Não nos viu, hein? Ah, droga! Ó, a gente ficou entre os quinto, entre os quinto, hein? A gente ficou em sexta colocação. Bom, então vocês viram que dá certo, funciona. A gente chegou bem longe. A gente quase conseguiu vencer. Eu acertei dois tiros nele. Se eu acertasse mais um, eu conseguia eliminar. A gente ia tá entre os três últimos. Olha o tanto de munição que o cara conseguiu, mano. Da hora. Bom, galera. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti